Por isso estamos aqui, Senhor, diante de Ti, da Tua presença, Pai, porque como está escrito a Deus na Tua Palavra, onde há um ou dois ou três, Tu está presente, Deus, e eu creio, Senhor, que Tu estás presente no nosso meio, Senhor, eu te peço, Pai querido, nessa noite, em favor dos Teus filhos, do Pastor Bacelo, a Trito, que está aqui, ao Pai, que ele venha transmitir, Senhor, a Tua Palavra, com grande sabedoria, que ele tem, que Tu tem dado pra ele, Senhor, para transmitir para nós, de Ti, Pai, o melhor de Ti, Pai, o melhor da Tua Palavra, Senhor, que todos esses ensinamentos, Jesus, nós viemos nos guardar para nós, Pai, que nós não viemos nunca, Deus, esquecer, Senhor, de tudo que nós aprendemos, Senhor, o melhor de Ti, Jesus, somos gratos por isso, ó, Pai, obrigado, 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 Jesus, pela Tua Palavra, pelos Teus ensinamentos, Deus, amém, Pai, obrigado, que Jesus, nós colocamos diante de Ti, Pai, a vida da Leny, Senhor, amém, visita a óbvia, o que eu pedido nesta noite, Pai, vai ter encontro, em Deus, Senhor, migrando ela, Senhor, inspirando, ó Pai, todas as dores, que dá, que dá o Teu alívio sobre ela, Jesus, que ela venha a sentir, Pai, a Tua presença, Deus, em nome do Teu Filho, Jesus, nós já anulamos o reino espiritual, todo o mal sobre a vida dela, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Amém, Pai. Bom, igreja, semana passada, a gente terminou falando de João Batista, a gente está em Mateus 11, e aí a gente vendo o verso 9, que Jesus falando, o que vocês foram ver lá no deserto, um profeta, eu digo muito mais que um profeta, esse é aquele que está escrito, eis que envio adiante o meu mensageiro, que vai preparar o caminho diante de vocês, né? Então ele estava já falando de João Batista, e ele disse que entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior que João Batista, né? Mas que o menor, nesse reino, né? No reino dos céus, é maior do que ele. E aí nós terminamos com os versos 12 e 13, que diz assim, ó, desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. E no 13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então João Batista é que divide, né? o antigo e o novo. A partir de João Batista, a gente tem o reino dos céus e não mais o reino da terra, como era na antiga aliança, né? Que todas as mensagens eram ou coisa aqui na terra, né? Ou cura, tudo pra cá, né? Eles viviam o evangelho do Deuteronômio 28, né? E João Batista divide isso anunciando, né? O novo reino. E aí no 14, Mateus 11, 14, quem pode ler pra gente? Pra gente começar. Mateus 11, verso 14. Eu leio, pastor. Vamos ver se dá pra ler. Tá bom. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir? Quem tem ouvido? 11, 14. É, o 11 e 14, esse mesmo. Tem uma profecia no livro de Malaquias. O livro de Malaquias é o último livro, né? Da antiga aliança, que é de Malaquias 4, 5, que fala assim, ó. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É Malaquias 4, 5, né? Então, a Tereza leu pra gente, né? Se vocês querem conhecer, ele mesmo é Elias que estava pra vir, né? E aí, Malaquias, a gente vê, por isso que a Bíblia ajuda a gente a entender a Bíblia, né? Que ele tá falando que ia enviar o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, isso não se refere à vinda de Cristo, à primeira vinda. Porque esse não foi o grande e terrível dia do Senhor. É a segunda vinda de Jesus que ele vai vir pra nos julgar. Então, pra alguns vai ser um grande dia, mas pra muitos vai ser um dia terrível, né? Então, assim, as últimas palavras da antiga aliança, né? Que Malaquias é o último livro, tá anunciando pra esse dia onde Jesus vai vir em julgamento, né? E, antes disso, tá dizendo que ele enviaria o profeta Elias antes desse dia. E o ministério do profeta Elias eram famílias. Porque, vamos ler o verso 6? Quem pode ler o verso 6? Vou ler. Amém. O verso 6? De Malaquias, né? 4, 5... Malaquias. Peraí. É, não é de Mateus, não. Desculpa. É. Eu tenho aberto aqui. Quer que eu leia, Alicinha? E você continua em Mateus? Lê. Então, lê que a gente volta pra Mateus depois. Vamos lá. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então, tá vendo o ministério dele, né? Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, né? O coração dos filhos aos seus pais. E aí, Deus tá falando pra que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então, assim, isso também fala sobre a igreja. Quando fala de pais e filhos no sentido dessa lacuna entre uma geração e outra. Sabe? E tá dizendo que essa lacuna vai ser removida. Que as gerações terão comunhão entre elas. sabe? A gente vê, infelizmente, em muitas igrejas que a geração antiga não tem mais comunhão com a nova, né? Trata até de ministérios diferentes, né? Eles são distantes. Mas não é isso que Deus quer pra igreja dele, né? A nova geração despreza a antiga porque acha que tá desatualizada. mas Elias vai vir e vai acabar com isso. Por isso, tá falando assim, restaurando o coração dos pais e dos filhos. E aí ele continua, pra que não haja maldição, né? Isso, igreja, nunca poderia acontecer num lar cristão. cristão, sabe? Esse aí não é um bom testemunho de Cristo na nossa casa, né? E eu vou ser sincero pra vocês. A maioria das vezes essa comunhão é quebrada pelos pais. eles param de abraçar, de beijar, de conversar com os filhos quando eles vão crescendo, sabe? Para. Sem perceber, você vai diminuindo a frequência do que você fazia quando eles eram crianças, sabe? Vai chegando a adolescência, assim, começa. Quando eles estão lá com seus vinte e poucos anos, mal se comunicam. é triste a gente ver isso, né? No mundo já é triste, num lar cristão é mais triste ainda. Isso, igreja, é tão sério que Deus disse que amaldiçoaria a terra por causa disso. Ele falou, pra que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então, veja a importância pra nós em restaurar isso, os relacionamentos, e somos nós, os pais, que tem a responsabilidade de começar isso, igreja, não são os filhos. Quem que vem primeiro no verso? Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Entendeu? Então, assim, quando Deus diz que enviaria Elias, ele disse que se o povo de Israel aceitasse João Batista, lembra que a gente está falando de João Batista, só que o povo não aceitou. Então, viria Elias. E esse Elias aqui que ele está falando não é uma pessoa. na antiga aliança, os profetas eram individuais, Isaías, Jeremias, Elias, Eliseu, João Batista, etc. Mas depois que Jesus veio, ele nunca mais enviou alguém sozinho. Sempre no mínimo de dois em dois. Pode ir lá no livro de atos e começa a ver. Começa lá com Paulo e Barnabé. Ninguém mais vai sozinho. Isso porque na aliança que a gente está hoje, o Senhor ministra para um corpo. É sempre mais de um, não é para o indivíduo. Então, individualmente, era só na antiga aliança. Na nova, a gente não vai ver mais um indivíduo. É sempre um corpo. É o corpo de Cristo, o corpo ungido dele aqui na Terra. Esse novo homem, essa companhia de Elias, fazendo parte de um corpo, uma igreja santa, guiada pelo Espírito Santo, que vai converter o coração de pais espirituais a filhos espirituais. Acabar com essa lacuna. E também de pais terrenos com os filhos terrenos. E aí prepararão o caminho para a segunda vinda de Cristo. Isso é muito importante. João Batista preparou Israel para a primeira vinda de Cristo. E a igreja vai preparar para a segunda vinda de Cristo. Olha o encargo dessa companhia de Elias, que somos nós. Então, assim como João Batista, ele preparou o caminho pregando primeiramente o quê? Qual que era a mensagem primordial dele? Arrependimento. Isso mesmo. Então, a principal mensagem da igreja para preparar o caminho para a segunda vinda do Senhor é o arrependimento. A gente não tem que inventar a roda da igreja. É o arrependimento. Há uma necessidade do espírito de Elias, né? Essa companhia de Elias se manifeste na igreja para proclamar essa mensagem antes da vinda de Cristo. Lembram lá das últimas mensagens de Jesus para a igreja de Apocalipse lá no capítulo dois e três? A gente fez até um módulo sobre isso, né? Das sete igrejas. Sempre foi arrependimento. Né? Então, o arrependimento foi a última mensagem de Jesus para a sua igreja e quando ele estava aqui na terra, ele pregou o tempo todo o arrependimento aos pecadores. Em Atos, os apóstolos pregaram o quê? Arrependimento aos pecadores. Livro de Apocalipse, a mesma mensagem é pregada para as igrejas, né? Então, assim, a igreja precisa se arrepender e essa é a mensagem de João Batista que a igreja, né? Guiada pelo Espírito de Elias precisa proclamar para a segunda vinda. Pastor, posso fazer uma perguntinha? Claro! Pastor, então, aqui, ó, este é o Elias. Eu sempre entendi que é o mesmo Espírito que atuava em Elias, ou seja, o Espírito Santo, está certo? Então, na verdade, assim, na antiga aliança, ninguém tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo só veio depois de Pentecostes. O Espírito Santo vinha sobre, nunca em, nunca, né? Ninguém recebia o Espírito. Então, ele conduzia certos homens. Mas, quando fala desse Espírito de Elias, até que vem o profeta Elias, e a gente viu em Malaquias, que está falando assim, que vai enviar Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, está falando da nova aliança. Então, não é que Elias vai voltar reencarnado, não é isso. Isso não existe. tem isso, por isso que eu estou dizendo isso, porque, aí, tem pessoas que até falavam assim, ah, mas isso aí é reencarnação, internação. Não, é falado. Então, eles usam isso, por isso que eu frisei isso. O pessoal do Espiritismo usa aquela passagem de Samuel, usa essas coisas para dizer isso. Mas aqui, o que ele está dizendo, né? É que, assim, pela igreja, né? hoje, que é quem tem o Espírito Santo, né? A igreja, é que vai preparar esse caminho para a segunda vinda, com a mesma mensagem que não receberam de João Batista. Então, a igreja vai preparar essa segunda vinda. E ela não está atuando, porque ela parou de pregar o arrependimento. Então, é um clamor de uma necessidade para que esse espírito do profeta Elias, né? Se manifeste na igreja para proclamar antes da vinda de Cristo o arrependimento. Então, a igreja precisa se arrepender, que foi a mensagem de João, que não receberam, e agora, pela igreja, guiada pelo Espírito Santo, Pelo Espírito Santo, precisa proclamar. Vocês lembram lá no Monte Carmel? Elias disse para o povo assim, ó, escolham quem vocês servirão, ou Yavé, né? Que na época nem de pai chamavam, né? Ou Yavé ou Baal. Lembra lá da passagem dos profetas de Baal, né? Porque não dá para vocês servirem os dois. Era o que Elias estava falando. vocês não podem servir os dois. Então, hoje, a gente não ora mais para Yavé, a gente ora para o nosso pai, né? Porque a gente sabe que Yavé, hoje, né? É o nosso pai. Nós recebemos a revelação de Deus como um pai. Mas e Baal? Quem que representa Baal hoje? O dinheiro e as riquezas. As coisas materiais, ou como Jesus mesmo disse, Mamon. Então, assim, quem pode abrir Lucas 16, 13 e ler para a gente? Eu posso. Então, vai lá. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Então, igreja, do mesmo jeito que Elias disse lá no Carmel, nessa passagem que eu li, está lá em 1ª reis 18, que ele falou para o povo assim, até quando vocês vão ficar pulando de um lado para o outro. Se o Senhor é Deus, sigam ele. Se é Baal, sigam ele. Então, assim, a mesma mensagem, quando vier o Espírito de Elias, a palavra profética vai ser, vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Vocês estão comigo, igreja? Como o diabo é sujo e está trabalhando nas igrejas que a pregação de hoje é só prosperidade? É só código da riqueza, destravando o segredo de Salomão, é a chave da não sei o quê? É só isso. Por quê? Porque eles querem que a igreja não consiga ouvir mais a mensagem do arrependimento. Porque vai estar tão enfronhado nela esse mamão, esse amor ao dinheiro que não vai conseguir ouvir essa mensagem de arrependimento, que ou é Deus ou é as riquezas. Pode ler lá o Evangelho, o livro de Atos, todas as coletas dos apóstolos eram para os pobres, para os necessitados, cara. Não pensa que tinha apóstolo andando de jatinho, entendeu? Com casa, com piscina, com onda, hoje o dinheiro dos fiéis, cara, está mantendo essas empresas de religião. Aqueles, né, que depositam a fé por não terem o conhecimento, não conhecerem a verdade, continuam fazendo isso, girando essas empresas aí. Então, como é que vão aguentar uma mensagem como essa, igreja? ó, vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Como que esses apóstolos, pregadores da prosperidade, vão pregar uma mensagem dessa para o povo de arrependimento, que não pode servir a Deus e riqueza se eles vivem vida nababesca com o dinheiro das ovelhas do Senhor, com o dinheiro de Jesus. Então, a mensagem tem que ser arrependimento. Mesma coisa de Elias, vocês não podem servir a Deus e a Baal, vocês não podem servir a Deus e a riqueza. E aí, no 15, ele continua falando assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né, eu estou no Mateus 11, né? Então, o que que significa isso? O que foi dito nos versículos que a gente leu? a mesma coisa que aconteceu no passado, não ouvirão. E aqui, de novo, está falando de ouvidos espirituais, né? Porque escutar, vão escutar, mas assim, não vão ouvir com ouvido espiritual. E aí, ele começa a fazer uma comparação, né? Mas aqui que eu compararei essa geração no 16. Lembram que a gente está falando, né? De tudo o que Jesus ensinou, né? Nós estamos aprofundando no que Jesus falou para nós como igreja, como seu remanescente, né? E aí, ele começa a falar assim, ó, é semelhante a meninos que sentado nas praças gritam aos companheiros, nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Nós entoamos lamentações, mas vocês não choraram, não plantearam. então assim, ele está falando assim, ó, eles estão reclamando que eles estão fazendo algo e que não está sendo correspondido, não estão respondendo. É isso que ele está comparando, né? Aí ele entra no 18 falando assim, porque veio o João, então ele começa a falar de comparação, né? Esse João é João Batista, né? Que não comia e nem bebia. E as pessoas dizem, ele tem demônio. Porque assim, João Batista jejuava e comia gafanhoto e mel no deserto. E ele comia gafanhoto, porque se vocês forem lá em Levítico 11, no 21, vocês vão ver que a lei autorizava comer gafanhoto. E ele era um sacerdote, né? Então assim, aí Jesus vem e fez exatamente o oposto disso, né? Nós tocamos flauta, vocês não dançaram. A gente entoa lamentação, vocês não choraram. João Batista jejuava e comia as coisas do deserto, vivia numa extrema simplicidade, né? No meio do deserto, vestido com pele de carneiro, de camelo. E aí Jesus veio usando a mesma roupa dos judeus. Ele usava e comia e bebia normalmente. Ele não enfatizava só o jejum. como estilo de vida. E aí o que aconteceu? Chamaram ele de glutão e beberrão. Vou no 19, ó. Veio o filho do homem comendo e bebendo e as pessoas dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicano e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então João Batista se isolava, não era amigo de pecadores, mas Jesus Cristo era. Ou seja, não importa o que os servos de Deus façam, sempre vão achar algo para criticar. Entendeu? Essa é a atitude de muitos cristãos. A mente está sempre buscando criticar algo. cada pregação que houve é para fazer crítica. Ainda se o padrão por a vida de Jesus, está tudo bem. Pode até começar fazendo autocrítica. Até bom, você olha para Jesus e começa a ver sua vida e faz uma autocrítica. Isso é bom. Mas aqui, no caso, é diferente, é procurando a falha no outro. Assim como os fariseus estavam sempre procurando alguma coisa em Jesus para poder pegar ele. E se a gente nasceu de novo, uma nova vida em nós, tudo se fez novo, a gente tem que se livrar disso, dessa atitude crítica destrutiva. Há uma crítica que é construtiva, quando você fala alguma coisa para alguém no sentido de ajudá-la. É ser bem-vinda, óbvio, quando alguém me falar alguma coisa para me ajudar, me criticar em alguma coisa, eu vou agradecer e muito, mas a gente não deve fazer a crítica destrutiva, ou seja, falar nas costas, falar coisa que não vai ajudar ela a crescer ou edificar. Então, por que eu estou falando mal, se não vou ajudar? Então, está dizendo, pois vem o João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem, ele tem demônio. Aí vem o filho do homem, comendo esse aí é glutão, bebedor de vinho, amigo de pecador. Então, Deus aqui está dizendo que João veio de um jeito e não aceitaram, Jesus veio de outro jeito e também não aceitaram. mais a sabedoria é justificada por suas obras. Esse versículo não é simples, não é apenas uma explicação, mas significa que no final, as nossas obras, igreja, vão mostrar a nossa sabedoria pelas obras. A nossa sabedoria não vai ficar na nossa cabeça, só para criticar as pessoas, a verdadeira sabedoria, aquela que vem do temor, que é o princípio da sabedoria, a gente lê o que é o temor de Deus, o temor do Senhor, vai fazer a gente ficar cada vez mais semelhante com Cristo, esse é o plano, é o propósito. E aí no 20, quem pode ler? Mateus 11, 20. Vou ler. Amém. Então Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido. Veja aqui de novo, irmãs, o propósito dos milagres, levar as pessoas ao arrependimento. Ele começou, fez muitos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Então assim, não é mostrar um milagre, não é o objetivo, não é mostrar que a gente é espiritual, todas aquelas coisas, nossa, olha só, porque senão a gente vai se comparar ao mágico que está lá para fazer uma apresentação, para impressionar os outros. Não é para isso. E aí ele continua no 21, continua lendo para a gente Alicinho o 21, por favor. que a aflição as espera por Azim e Betseb, Saida, né? Betseb. Porque se nas cidades de Tiro e Sidon tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogando cinza sobre a cabeça. Então, aqui, o que ele está dizendo, né? Corazim, Betseida, né? Se tivesse em Tiro e Sidon tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, né? Porque Tiro e Sidon eram cidades de muita iniquidade, né? Ele está falando assim, se tivesse feito os mesmos que foram feitos com vocês, eles teriam se arrependido. Então, ele está dizendo para nós assim, olha, para quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Então, quanto mais ele dá para a gente, igreja, mais ele espera uma resposta nossa, sabe? A gente tem que ter essa responsabilidade, né? Que ele não vai dar nada que a gente não seja capaz de fazer, mas quanto mais ele dá, ele vai esperar a resposta, né? E aí, no 22, ele fala assim, ó, mas eu digo a vocês que no dia do juízo vai ter menos rigor para Tiro e Sidon do que para vocês. A mesma coisa. Ele está explicando que, assim, nós não seremos julgados da mesma maneira. Lucas 12, 48, fala sobre isso. É justo uma pessoa que não ouviu falar nada de Jesus ter o mesmo padrão de julgamento de uma pessoa que conhece as escrituras, que ouve as escrituras, que toda semana ouve a palavra, que lê a palavra. É justo? Né? Então, a gente não vai ser julgado da mesma maneira. E aí, no 23, né? Pode ler o 23 e o 24, por favor? Quem pode? 23. E você, Carpanaum, será elevada até o céu. E você, Carpanaum, será elevada até o céu? Não descerá até o lugar dos mortos, porque se na cidade de Sodoma tivessem sido realizados os milagres que realizei em você, ela estaria de pé ainda hoje. Eu lhe digo que, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor que você. de novo, a mesma coisa que eu disse lá, Néo, a gente deve saber que a gente vai ter mais rigor no julgamento de Deus do que aqueles que não conhecem a palavra, é o que o senhor está falando para nós. Ele está falando assim, se tivesse operado o milagre que foi feito em vocês, ela estaria permanecida até hoje de pé. Mas eu digo para vocês, no dia do juízo vai ter menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. você está explicando isso para a gente, para a gente ter essa responsabilidade também. E aí, no 25, ele continua assim, porque aquele tempo, por aquele tempo, Jesus exclamou, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas do sábio e dos instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Aqui, a gente tem, é legal a gente parar aqui, que tem um princípio fundamental aqui para a gente entender as escrituras, né? O Senhor escondeu essas coisas das pessoas sábias e instruídas. Então, assim, no mundo, a gente até precisa, né? Ser sábio e instruído para entender como funcionam as coisas, né? Até na nossa área de atuação, a gente precisa aprender a fazer as coisas para poder fazer, né? Mas nas coisas espirituais, não há vantagem alguma nisso. Deus é justo, é perfeito, né? A gente pode ser um deficiente, Não muda nada. Muita gente tem dificuldade de entender isso, mas não há vantagem alguma, nenhuma, né? A gente pensa que se a pessoa é inteligente e esperta vai entender melhor a Bíblia, mas o senhor está falando exatamente o contrário. Os mais espertos de Israel estavam no meio dos fariseus e não entenderam quem era Cristo. Não entenderam. Eles estudavam cuidadosamente, né? O Antigo Testamento, liam a escritura todo sábado e a palavra encarnada veio e eles chamaram de príncipe dos demônios. Veja a cegueira deles, né? Mesmo com toda a inteligência e esperteza deles, um soldado romano sem ter a Bíblia, não tinha a Bíblia em casa, disse que Jesus era o Filho de Deus. Então, os espertos e os inteligentes da época perderam a verdade. Quando Jesus perguntou quem ele era lá em Mateus 16, né? Para Pedro, para os discípulos, na verdade, né? E Simão Pedro disse, você é o Cristo, filho do Deus vivo. Como que ele sabia isso? Ele era mais esperto que os escribem, que o mestre da lei? Ele era um pescador. porque Deus revelou. Então, revelação é uma grande palavra, né? Na nova aliança. Na antiga, era o entendimento, entender as coisas. Mas na nova, é revelação. porque na antiga, eles não tinham acesso, o véu ainda não tinha sido rasgado, né? Se a gente for lá no tabernáculo, aquela figura entre o santo do santo e o santo, né? Não acessava, mas hoje a gente acessa. Então, a gente tem revelação de Deus, porque a gente pode acessar Deus. Então, por que Deus estava contra os sábios e os instruídos? não é por causa que eles eram sábios e instruídos. Não é nada disso. A gente tem o exemplo do próprio apóstolo Paulo, né? Que tinha uma mente brilhante, né? Foi um dos mais sábios aí, instruídos da geração dele, mas ele precisou de revelação para entender a palavra. Vamos abrir Gálatas 1, 12? Se alguém puder ler, Gálatas 1, 12. Eu leio. Amém. Porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Então, ó, Paulo está dizendo aqui, ó, não foi me ensinado, eu não recebi de homem nenhum. Eu recebi revelação de Jesus Cristo. E no verso 16, ele fala assim, revelar o seu filho em mim. Ou seja, Jesus revelado dentro de nós, em nosso interior. Então, Deus não tem nada contra a nossa inteligência, a sabedoria, porque a gente nasceu com ela. Você aprende as coisas, mas já nasce com a sua inteligência, uma característica de cada pessoa, assim como cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, são características naturais. então alguns podem nascer mais inteligentes que outros. Então, como Deus seria contra alguém que ele mesmo criou com inteligência mais que outra? Ele não é contra. O problema é que aquilo que você tem mais que os outros, normalmente, torna você orgulhoso naquilo. Normalmente. Se todos na sua classe, vamos lá numa escola, lá, forem mais inteligentes que você, você vai ser orgulhoso? Ou vai ser humilde? Agora, se você for para outra classe onde você é o mais inteligente do que todos, grande chance de você ficar orgulhoso. Então, assim, tanto o orgulho como a humildade vem com a comparação. Quando a pessoa se compara com os outros e percebe que ela não é a mais inteligente, ou quando ela percebe que ela é a mais inteligente, ela fica orgulhosa. E aí, quando a pessoa está orgulhosa, tem esse orgulho, ela não recebe revelação. Ela vai ter entendimento, mas nunca revelação, por causa do orgulho. Lembra que Jesus disse que era mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu? Vocês lembram disso aí? Então, se uma pessoa nasce numa família rica, ela está condenada a não entrar no reino de Deus? Entenderam? O problema em si não é a riqueza, é o orgulho por causa dela. A riqueza não precisa ser material, pode ser até na inteligência. Então, a pessoa se acha mais do que os outros porque é inteligente. Entendeu? Ou, pode ser na beleza, a pessoa é tão bonita que se acha muito mais do que os outros porque nasceu com uma beleza. Os dons, pode ser dom, a pessoa é tão talentosa em algum dom que se acha mais do que então, qualquer coisa, pode nos fazer ficar orgulhoso se a gente começar a se comparar com as outras pessoas. E aí, o que a palavra está dizendo? Que isso vai impedir a pessoa de entrar no reino de Deus. Esse é o princípio, igreja. Por isso é que Deus escondeu revelação, quer dizer, algo que Deus revelou que a gente não poderia encontrar por estudo acadêmico, pela nossa inteligência. A gente pode ler a palavra de Deus, se tornar mestre, PHD nela, mas se a gente estiver buscando nossas necessidades, a Bíblia vai se tornar um livro como qualquer outro. Agora, se a gente estiver com humildade, buscando Jesus nela, se a gente ler buscando a Deus, ela vai nos transformar. Não tenham dúvida disso, ela vai transformar o seu interior. Então, a gente lendo para as nossas necessidades, usando a nossa inteligência, a gente vai acessar o entendimento da palavra, mas não vai receber a revelação. E Provérbios fala um pouco disso, né? Quem pode ler Provérbios 3, 5? Já achei aqui. Então, vai. Confie no Senhor de todo seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então, assim, confie no Senhor e não se apoie no que você está entendendo. Jesus disse aqui que o Pai revelaria aos pequeninos. Então, tudo aquilo que a nossa sabedoria, que a nossa inteligência, não é capaz de acessar, a gente precisa apenas ter a mesma característica dos pequeninos para receber. O que que os pequeninos têm que os sábios e inteligentes não têm? É assim, vocês conhecem algum livro que é só para beber e pequenininho entender? Não existe. Só a Bíblia. Só ela é assim. Deus é maravilhoso. Mateus 18, 3 diz assim, em verdade eu digo a vocês, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino de Deus. Então, assim, essa humildade que é a característica primeira de uma criancinha, de um pequenino, né? A Licinha agora com a netinha, sabe bem como eles não têm maldade nenhuma, né? Como eles são humildes nas coisas, na simplicidade, eles confiam. O que você falar para ela, ela vai acreditar, não importa o que seja. É ou não é, Alicinha? Tudo que os pais dizem para a criancinha, ela vai acreditar. Quem ela confia, os pais, a avó, né? Então, estão sempre abertas para aprender aquilo que elas não sabem. E aí, a gente vai crescendo e começa a pensar que já sabe tudo. E aí, muito cristão também é assim, acha que já sabe tudo, por isso que nunca recebe revelação. Coração está soberbo, eu já sei essa palavra. E aí, não recebe, né? Então, a gente tem que vir para a Bíblia nessa condição dos pequeninos, com humildade, com simplicidade, com confiança, que o pai tem muita coisa que a gente não sabe e que ele quer revelar. Aí, de nossa, a gente achar que já sabe tudo nessa palavra. Imagina Deus, a palavra dele, e a gente achar que já sabe. E aí, ele que tem que revelar. E o pai se agrada em revelar essas coisas para os humildes de coração. Por isso que fala assim, que ele dá graça aos humildes. E fala que rejeita os orgulhosos. Então, Deus é humilde e Jesus quer revelar o pai para nós. João 1,18 fala para a gente que ninguém jamais viu Deus. Está lá em João 1,18. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito. O que está junto do pai é que revelou Jesus. E João 14, ele fala a mesma coisa, que aquele que vê ele, que vê Jesus, vê o pai. Então, quando a gente olha para a vida de Jesus, que característica é mais evidente? Pensando que ele é o dono de tudo e vir do jeito que ele veio e viver a vida que ele viveu. Que característica é mais evidente? Humildade. Humildade, um Deus humilde que lavou o pé sujo dos apóstolos. de todos eles, né? E essas palavras, inclusive, né? Quem vê Jesus vê o pai foi dito imediatamente após ele lavar o pé dos discípulos. Ele disse isso, né? Então, o pai é uma pessoa muito humilde, né? Ele não é um Deus arrogante, manipulador, nada disso. Então, um Deus humilde nos criou a sua imagem e semelhança. Ele compartilhou da natureza dele conosco. Né? Vamos ler 2 Pedro 1, 4. Quem pode ler 2 Pedro 1, 4? Eu posso. Eu posso. Não vai. por meio delas ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Então, ele quer que a gente seja coparticipante, né? Ou melhor, que a gente também participe da natureza divina. Imagem e semelhança, né? Como que a gente sabe se a gente está participando da natureza dele? Quando a gente se torna extremamente humilde. Se o nosso cristianismo não está tornando a gente humilde, a gente não está participando da natureza dele, que é um Deus humilde. E, nesse caso, a gente ainda está carregando o orgulho, a arrogância, que são parte da nossa velha natureza de Adão, não da nova natureza divina. igreja. Então, sem revelação, igreja, nem do corpo de Cristo a gente participa, nem igreja de Cristo a gente é. Mateus 16 e 17, Mateus 16, verso 17, Jesus afirmou assim, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu pai que está no céu. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, que pedra é essa? Que rocha é essa? a revelação do filho dada pelo pai. É sobre essa revelação que Jesus edifica a igreja dele como corpo de Cristo. É essa revelação, olha, ele falou, por isso é que não foi carne e sangue que te revelou, no meu pai que revelou, por isso que eu digo que sobre essa pedra que eu vou edificar a minha igreja. Então, quando a gente vê, igreja, as igrejas competindo, sabe? Por causa de membro, brigando, é tipo assim, você pensar a sua mão direita brigando com a esquerda. Se elas pertencem ao mesmo corpo, que história é essa? Quando a gente reconhece que a gente é membro do mesmo corpo, não pode haver contenda. a gente pode até discordar um dos outros, mas a gente ama uns aos outros. Se a gente não consegue amar quem pensa diferente da gente, a gente ainda não tem essa natureza de Deus. Ou ainda não nascemos de novo, essa é mais dura ainda. Então, revelação produz todas essas coisas na nova aliança. Na antiga, não tinha necessidade de revelação, os profetas é que recebiam, só eles sabiam a vontade de Deus, mas na nova, nós não precisamos mais dos profetas da antiga. Para parar de correr atrás de profetada, para saber a vontade de Deus, a gente tem o Espírito Santo, é só a gente ir a Deus com humildade. No verso 27, ele fala assim, tudo me foi entregue por meu pai, ninguém conhece o filho a não ser o pai. Ouçam isso, igrejas, a gente só pode conhecer Jesus verdadeiramente pela revelação do pai, não se trata desse Jesus popular que o pessoal quer vender, mas do verdadeiro Deus que se fez carne, e só o pai pode revelar assim como revelou para Pedro. Assim como ele revelou para Pedro, ninguém conhece o pai, a não ser o filho e aquele a quem o filho quiser revelar, a mesma coisa, só Jesus revela Deus como pai. Quer saber se a gente conhece Deus como um pai? Fazer umas perguntas que a gente está encerrando aqui. Você fica ansioso ou em pânico quando vem alguma adversidade? Ou outra pergunta, quando você tem um problema, você vai para Deus primeiro? Esses são testes para ver se a gente conhece Deus como um pai de verdade, se a gente crê que ele é o nosso pai, que ele é soberano sobre tudo e sobre todos? Ou a gente vai para outras pessoas antes de ir para ele? Porque a palavra fala que o próprio espírito confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Está lá em Romanos 8, que ele é o nosso Abba. Então, a gente precisa conhecer ele como uma criança conhece o pai. Qualquer problema que a gente tem, a gente tem que correr para o nosso pai, não do nosso pai. Não há nada errado da gente procurar ajuda para as outras pessoas, mas primeiro a gente deveria ir para Deus. Se a gente tem um pai perfeito que é soberano lá no céu, a gente precisa desenvolver esse hábito de primeiro ir a ele. Ao invés de ir para um estranho, para um vizinho, a gente pode consultar, mas primeiro é o nosso pai. Esse é um bom teste para saber se a gente conhece Deus como um pai. Se a gente ainda não conhece, a gente precisa pedir para Jesus nos revelar o pai como ele é, assim como revelou para Pedro, que revelou Jesus. Então, a igreja tem muita insegurança nessa área, né? E mesmo quando estão inseguras, vão fazendo a obra como se não tivesse insegurança nenhuma, para impressionar os outros, ou por causa de compromissos, né? Então, todos esses problemas aí de competição, inveja, frustração, é por falta de entendimento nessa área. Porque quando Jesus revela o pai, intimamente, o Espírito Santo vem e abre os nossos olhos para que a gente veja todas essas coisas e muda a nossa vida, né? E aí isso vai tornar o fundamento da nossa vida cristã, né? Eu não sei se eu termino aqui ou se deu o tempo, amor? Termina, Amar, termina. Termina? Então, assim, tá bom, então, é assim, a gente vê, né, que o que conecta, quando a gente está lendo um texto, a conexão entre um versículo e o outro, né? Então, tem alguns versos que eles são tirados, isolados, né? Fora do contexto, e aí, quando a gente pega um verso isolado, sem o contexto, a gente pode até ter alguma verdade nele, mas nunca toda, porque ele estava num contexto. Então, ele estava lá no 27, né? Falando, ó, tudo me foi entregue para o meu pai, ninguém conhece o filho a não ser o pai, e ninguém conhece o pai a não ser o filho e aquele quem o filho quiser revelar, né? Está falando isso, que o filho vai revelar o pai. Aí, vai para o 28 e fala assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. então, ele nos revelará o pai e aí a gente descansa e fica aliviado. Esse verso 27 se conecta com o 28. Então, tudo foi entregue por meu pai, ninguém conhece o filho a não ser o pai e ninguém conhece o pai a não ser o filho e aquele a quem o filho quiser revelar. Então, Jesus quer revelar o pai para nós. e aí ele fala assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ou seja, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados que eu vou revelar o pai para vocês e o resultado é que vocês vão estar aliviados. Então, Jesus quer nos levar a uma vida de descanso, igreja. E esse descanso vai vir em conhecer verdadeiramente o pai. Esses versos estão conectados, né? A gente não deve usar o verso 28 isoladamente, assim, tirando ele do contexto, né? Jesus quer nos conduzir a uma vida de descanso. Amém? Aí, a semana que vem, como o assunto vai mudar um pouco, que vai falar do rugo, né? Tomem sobre vocês o meu rugo, a gente continua semana que vem, senão a gente vai conseguir, nós já passamos seis minutos, mas a gente vai começar a partir do 29, tá? Falando do jugo dele. Amém? Amém. Amém.